Música Pachuco bailarín marca el paso Pachuco baila el mamón Pachuco bailarín marca el paso Pachuco baila el mamón Pachuco bailarín marca el paso Pachuco baila el mamón Pachucó, baila a mim, marca o passo Pachucó, baila em mamãe Pachucó, baila em mamãe Pachucó, baila em mamãe Pachucó, baila em mamãe E aí para a família, para a família Domínguez, aí já é. Estação, Guadalajara. Bem, meu irmão querido, com os amigos Juanito Domínguez. Eu te sou o meu irmão. Vamos a bailar El Pachuco baila bien Chele muchacho Lachuto baila bien Marca el paso Pachuco baila bien Marca el paso Pachuco baila bien Pachuco baila bien Marca el paso Pachuco baila el mambo Señoras y señores Música 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 Música